Menos burocracia, mais simplicidade e agilidade na regularização de terras. É o que promete o Programa Nacional de Regularização Fundiária, lançado pelo presidente Michel Temer. O programa nasceu a partir da edição de medida provisória, tornada agora lei, que facilitou a regularização de terras ocupadas de forma irregular pela população. No campo, quem espera um pedaço de terra para produzir, vai ter agora a chance de participar de seleção transparente. Não haverá mais favorecimentos. A seleção dos novos assentados passará a ser realizada em processo seletivo, impessoal e objetivo, sem espaço para padrinhamentos de quem quer que seja. O agricultor que já está assentado terá chance de eliminar as pendências que impedem a regularização do terreno. O INCRA estima que apenas 15% dos assentados tenham o documento definitivo de posse. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada às famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente voltada às famílias que não se enquadram nesse perfil. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização, mas vai ter direito a desconto. A expectativa é que cerca de 150 mil famílias de baixa renda que moram em imóveis da União recebam um título definitivo da propriedade. Essa medida tem esse efeito social, esse efeito de cunho humano até, mas ela tem também grandes reflexos na economia. Porque é a partir da regularização da propriedade que as pessoas vão poder investir nas suas áreas, aumentar a produção, melhorar as suas casas, reformar, financiar, tomar crédito, dar como garantia. Tudo isso gera riqueza, gera atividade econômica, gera renda para as pessoas. O programa também abre a possibilidade de venda direta dos imóveis da União para os atuais ocupantes e reconhece o chamado direito de laje, quando uma família divide o terreno com outra pessoa. Com a regularização, os dois proprietários terão direito reconhecido sobre seus imóveis. A iniciativa deve aquecer o mercado imobiliário. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de ativos que existem como posse e que agora podem permitir a família de brasileiros acessar uma instituição financeira para financiar a educação de um filho, para reformar a casa, para investir num negócio no campo, para investir num negócio na cidade. O presidente Michel Temer afirmou que a regularização dos terrenos vai levar dignidade aos brasileiros. Quando nós fazemos isto, nós simplificamos a regularização das moradias, nós damos condições de habitabilidade, o que significa também condições de dignidade interior. É isso que nós estamos fazendo. O trabalhador, seja da terra, da área rural, seja da área urbana, vai ter um endereço, vai ter um CEP, vai ter a sensação de que ele pertence ao grupo da cidadania brasileira.